Estou na rádio, 32499100, você lida, você participa, faz a sua doação, faz o seu pedido de visita, né? Gente, eu estou precisando de um sugador de leite, de peito, tá? Ligue agora e faça a sua doação, preciso para o Efraim. Vamos chegar a gente na linha, alô, boa noite! Alô? Boa noite! Boa noite, quem? Oi, Carolina. Oi, Carolina, tudo bem com você? Tudo bem! Você está falando de onde, meu amor? É, me ajuda! Fala, querida, o que que houve? Ela quer participar da roleta. Então, coloca aí, coloca ela aí, vamos lá. Vou falar você aqui. Quem é que está falando agora? É, a Carolina. Oi, Carolina, tudo bem, meu amor? Tudo. Carolina, qual é a palavra que você quer, meu amor? Força. Força? É isso? Vamos lá, vamos embora. Você ganhar, ganha o partido bem, vamos lá. Verdade? Carolina, sou a Tuda. Obrigada. É a primeira vez que você participa, Carolina? Sim. Verdade? Que legal. Amanhã você pode passar aqui para pegar, tá? Tá. Quantos anos você tem, Carolina? Eu tenho 11. 11 aninhos? Então, tá bom, vem aqui, quero te conhecer, tá? Tá. Beijo para você, querida. Beijo. Tá, bom. Passou, para encerrar? Já estamos encerrando, gente. Rápido, né? Sim, rápido, né? Rápido. Não dá nem nem aquele gostinho de ser artista, né? Que rápido, né? Rápido. Tá, me conta, qual é o endereço de vocês? É a rua, é, Bonaia de Sala, Rua Santa Catarina, Bárbica Conique, né? Final da rua, Casa 17. E qual o número do telefone? 9-9-2-16-19-7-6. Gente, então, se você tem alguma doação, ir para eles, pode ir para o projeto da desesperança, a gente passa para eles. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, nós que agradecemos, né? Que Deus abençoe todos que compartilharam essa transmissão, né? Continuem tendo fé em que Deus tem um milagre grande. Gente, para você que você vai estar agora conosco, uma boa noite, fiquem com Deus. E você vai ficar agora com o homem de saldo, sapato de pano, né? Com o embe...